Aí B, é mil meu, é mil seu, é mil das suas amigas, é a soma dos mil, velho, gente! Número 1, produções 3, 4, 9, 1, 0, 8, 0, 1 Baixinha, playway, baixinha Atenção, produção da banda, eu quero CDs aqui Pra dar pra galera, CD É assim, ó E o meu come o seu, e o seu come o dela, e o dela com mil das amigas, e o dela com mil das amigas, alegria galera! Com mil de todo mundo Com mil de todo mundo Caralho! Olha o ragra na agressão, olha o ragra na agressão Em gravações.net, é incluindo qualidade Qualidade Portal Pagodão.net Sucesso Vai começar o Pumba la Pumba O Pumba la Pumba é O barulho da minha mão Batendo na sua boca Vai Basta essa Pumba la Pumba É o barulho da minha mão Batendo na sua boca Pumba la Pumba É o barulho da minha mão Batendo na sua boca Pumba la Pumba É o barulho da minha mão Pintou uma nova hora E o meu come o seu E o seu comida E o dela com todas as amigas E o dela com todas as amigas E o meu come o seu Lucas, gravações Olha o rala, olha o rala Não se pal 69 E o seu comida E o seu comida E o seu comida É um episódio da Sile Obrigado.